Olá, amigos do Rio Grande Rural. O programa entra em uma nova fase, com programação híbrida. As matérias mais solicitadas por você, que é nosso telespectador, com reportagens inéditas produzidas por nossa equipe de TV. Confira os destaques dessa semana. Juventude Rural prefere qualidade de vida, contato com a natureza e mais renda permanecendo no campo. Pesquisa da Embrapa reduz a quantidade de nitrogênio aplicado na cultura do arroz irrigado. Um programa pensado para a agricultura familiar beneficia produtores que apostam na administração da propriedade com foco na gestão. Da colheita ao processamento, conheça o trabalho de produção do açafrão. Na receita da semana, veja como fazer o pão aromático de açafrão. E nesta semana, tem a volta das cartas. Vamos responder dúvidas sobre práticas nos parreirais, para ter uvas sadias. Você pode assistir o programa na íntegra, pela TV Emater. Assista pela tv.emater.t.br. A Emater entra na sua casa, pela TV. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.